Não sei o que mais chamou a atenção neste vídeo, a técnica da cabeleireira ou a lição que ficou desta conversa. E aí, o que acharam? E às vezes eu não trabalhava com depilador, porque eu não tinha tempo para trabalhar com isso e mesmo, eu tinha outros dias de folga, tipo, sexta, quarta, tipo, esses dias. E quando eu comecei a ver que a piscina gostava mesmo de cabeleireira, eu comecei a ser cabeleireira. Só que eu aprendi a ver que o cabeleireira e foi. E eu fui para a mensagem. Aí, agora eu faço de tudo um pouco. Por quê? E a piscina, ela fazia algumas coisas de tudo um pouco. E eu aprendi que era bom fazer de tudo um pouco. Aí eu fui fazendo, fazendo, fazendo. Mas o legal é que deu certo, né? Deu.